Então tem coisas importantes acontecendo, né, nessa semana como você disse antes aqui no jornal, né, lembrou, tem a votação na Câmara do Novo Marco Fiscal, importantíssimo, e na quinta vão acontecer duas coisas importantes. Primeiro o IBGE vai divulgar a prévia da inflação de maio, que é o IPCA 15, né, e quinta também é dia da indústria. De manhã vai haver um evento na Fiesp em que devem participar ou o presidente Lula ou o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da indústria e comércio, né, e é esperado o anúncio de pacotes que ajudem a produção industrial aí nesse dia, nesse evento. E a gente tem falado bastante, especialmente sobre a indústria automobilística, né, carro popular, isenção de impostos, pode vir alguma coisa já nesse sentido ou tá cedo ainda? Exatamente, Colombo, quer dizer, tem uma grande expectativa, seria anunciar um pacote voltado ao setor automotivo para beneficiar a produção de carros e também de caminhões. Em relação a carros, há muita expectativa em torno de medidas que ajudem a diminuir o preço do carro popular, que na realidade hoje não existe, né, já que o mais barato aí custa 70 mil reais. Eu conversei com uma fonte do Ministério da Indústria e Comércio e ela me disse que deve haver uma redução do IPI para a produção de carros até 100 mil reais, essa redução estaria agora na mesa do Ministério da Fazenda para aprovação, tem ainda a possibilidade do uso do FGTS para garantir o pagamento de empréstimo para compra de carro, então se tiver atraso o fundo garantiria o pagamento dessa parcela e com menos risco, claro, para emprestar daria para reduzir os juros do financiamento aí que subiram bastante. Isso está sendo conversado com o Ministério do Trabalho. Também tem uma discussão com os estados para reduzir o ICMS e o governo também espera aí uma boa vontade do setor para ajudar a diminuir os preços. A ideia é baixar para 55 mil o valor do carro mais barato. Eu falei ontem com a Anfávia, que é a Associação das Montadoras, e ela me disse que essas conversas têm acontecido individualmente com as montadoras e a Fena Brava, que representa as revendedoras, ou seja, a Anfávia mesmo não está à frente dessa discussão. Como são muitas coisas sendo negociadas para baratear o preço, Há uma dúvida se esse pacote vai ficar pronto mesmo a tempo de ser anunciado agora no dia 25. Colombo, você lembra do Fusca do Itamar? Lembro, lembro sim. Lembro das fotos dele na fábrica aqui em São Paulo, né? Fábrica da Volkswagen, né? Exatamente. Sim. Ele foi... o Fusca, a produção tinha parado, se não me engano, em 1986. Aí, o Itamar relançou, ressuscitou esse Fusca, para marcar a volta do carro popular em 1993. Enfim, três anos depois ele parou de ser produzido, né? De novo. E, enfim, segundo a Anfávia, eles têm um estudo que mostra que se o preço desse Fusca lá de trás fosse corrigido, para hoje, o custo dele seria de 80 mil reais. E lembra que era um modelo super básico, né? Não tinha nenhum retrovisor direito. Ah, é? Não tinha? Não tinha retrovisor direito. Eu lembro só que quem andava atrás saía com um cheiro enorme de gasolina, né? Eu tinha isso, eu me lembro do cheiro de gasolina, eu me lembro. Eu lembro que ele era tão básico que não tinha retrovisor direito, né? É, disso eu não lembrava. Mas eu estou com medo de fazer isso com esses carros populares agora que querem lançar. Te entregar só o volante, dois pneus, né? Os outros você tem que comprar. Imagina, né? Mas você sabe o que a Anfávia diz, inclusive, é que hoje em dia, né, você tem vários itens aí de segurança que são obrigatórios até. Então, assim, não adianta, você não consegue deixar tão pelado assim um carro, né? O que faria aí o custo de produção ser maior do que aquela época, né? Hoje, a indústria aí está com um problema, Colombo, porque ela está com os pátios cheios aí, equivalente a mais ou menos 31 dias de produção. É bastante coisa, né? Então, vamos ver aí se vai dar tempo de sair esse pacote, né? E se realmente a gente vai ter de novo aí um carro popular. O Fuscão do Lula, será que vem agora? Pode ser, né? Pode ser, vamos ver. E com o retrovisor do lado direito. Com os dois, pelo amor de Deus. Valeu, Elane. Semana cheia e a Elane vai estar aqui todo dia para nos ajudar a entender o que está acontecendo. Até a próxima, Elane. Até a próxima, Colombo.